Olá a todos os amigos e amigas do acervo do seu zé a benção para quem é de benção aqui quem fala é a e o link de minhas redes sociais comunidades contato do canal e também grupo no facebook estão na descrição deste vídeo e hoje eu venho trazer um vídeo de entretenimento claro conhecimento a todos os inscritos e inscritos do canal é o escolho um cigano ou uma cigana como vocês podem ver tem quatro ciganos e ciganas na imagem você deve escolher um número ou seja o número que representa cada cigano ou cigana após você escolher este número acompanhe o vídeo para ouvir o que ele tem ou que ela tem a lhe dizer gostaria de acentuar que este vídeo é composto por mensagens intuídas simples e também objetivas e que ao mesmo tempo que faça um pequeno sentido na sua situação atual de vida também podem não se encaixar também gostaria de ressaltar um adendo é imprescindível para que você tenha conselhos de guias de umbanda é indispensável que você procure um terreiro de umbanda correto afinal é lá que você terá todas as orientações pertinentes para sua situação ressalto também que conforme eu for revelando o cigano a cigana respectivos aos números também falarei um pouco sobre cada um ou seja não é um vídeo de adivinhação é apenas um vídeo de entretenimento e também troca de conhecimentos bom então vamos lá escolha o seu número ou seja o número respectivo do cigano ou da cigana que ele me chamou atenção e se preciso pause o vídeo para que você possa observar bem imagem e o cigano número um é o cigano pablo este cigano trabalha com magias inclusive as que incluem ervas o cigano pablo é um guia bastante conhecido e respeitado na umbanda sendo também um guia de grande representação da linha do oriente nas vertentes umbandistas e afins ele vem lhe alertar sobre possíveis influências negativas seja por parte de outras pessoas assim como por sua própria conta quando pensamos negativo atraímos energias ruins para nós mesmos se você diz que não vai conseguir realizar um objetivo acredite a palavra tem poder e o que você pensa ou diz também virar contra você evite pensamentos ruins ambientes negativos e pessoas que não te incentivam a nada e lembre-se tudo dará certo mas você tem que pensar positivo e a cigana número 2 é a cigana dará esta cigana em vida sempre lutou pelo que almejava grande conhecedora dos caminhos tem um grande conhecimento também em relação à magia bem como as práticas de cura e ela vem lhe mostrar que obstáculos estão para serem ultrapassados e seus objetivos superados e alcançados nem tudo a demanda nem tudo é mau olhado mas sim carma cada um tem sua cruz para carregar mas não vale fugir e sim vale encarar só encarando sem protelar que você será feliz valorize sua intuição sempre siga seu coração não que os outros acham que você deve fazer E a cigana número 3 é a cigana sulamita esta cigana protege as mulheres grávidas especialmente sempre foi boa e generosa em vida suas magias geralmente são feitas com frutas e folhas boa entendedora dos assuntos do coração é uma ótima conselheira ela vem falar sobre os assuntos do coração conforme o problema se não é correspondido será que vale a pena tentar insistir se não há mais amor será que vale a pena estar na vida da pessoa só por estar quando forçamos uma situação negativa isso nos faz mal a tal ponto de nos mostrar que não não valorizamos nossos sentimentos e princípios de bem pensar nos outros é bom em você mais ainda cuide de você da sua saúde mental e espiritual as mágoas também podem te adoecer evite-as e o cigano número 4 é o cigano huan este cigano tem sua irradiação voltada para a sabedoria e também para a área da justiça quando é chamado age rápido e atende o pedido de quem o clamou isso se a pessoa realmente estiver merecendo ele sempre vê o lado lógico e racional das situações vem para te mostrar que nem sempre tudo é emoção na vida não fique exercebado exercebada por quem mal acabou de conhecer não crie muitas expectativas em algo que mal começou e nem criou raízes isso não é só no amor mas no trabalho nos negócios também faça a sua parte e seja feliz nada de ficar pedindo justiça a todo minuto peça misericórdia e lembre-se do ditado quem deve paga quem merece recebe bola pra frente bom pessoal esse foi o vídeo de entretenimento do canal e aqui vai ficando mais um vídeo e eu gostaria que se vocês curtiram o vídeo deixe seu like se você quer sugerir um tema para vídeos do canal também deixe nos comentários afinal é isso que faz o canal crescer o que vocês querem assistir se inscrevam no canal se você for novo ative o sininho para não ficar de fora das notificações de vídeos novos do canal e eu vou deixando aquele grande achei a todos até a próxima